Nós estamos na semana das eleições e você não imagina a correria que é por trás para deixar tudo certo. As urnas chegam à nossa cidade, precisam ser verificadas, cada componente, se cada botãozinho está funcionando de cada urna, se todas as bobinas estão correndo direitinho e existe todo um trabalho que é realizado ao longo do ano da eleição. Um cronograma é seguido. E agora, nesta reta final, diversas outras ações vão acontecendo de forma mais rápida. Você está preparado para exercer o seu voto? Exercer o seu direito de votar? É sobre este assunto também que eu conversei com o juiz Mauro Ticianelli, a respeito de todo o processo que é realizado para garantir que tudo corra bem durante o dia das eleições. Mas ele também te traz algumas informações importantes, porque não é apenas o pessoal que está por trás de tudo isso que precisa se preparar. Você que está em casa também já pode começar baixando o aplicativo e título. Há poucos dias da data das eleições municipais, o processo para a preparação para que as urnas cheguem à população está acontecendo. Doutor, é uma equipe grande e considerável para que tudo ocorra bem no dia da eleição. A gente segue um calendário, praticamente desde o começo do ano, com fases, cada fase dentro da sua hora e agora, no final, muita coisa ao mesmo tempo. Então, agora a gente tem uma equipe muito forte na justiça eleitoral, que está aqui de forma definitiva. Juízes e promotores passam. A gente só ajuda a organizar. Mas é uma equipe muito capacitada, muito motivada. E agora, nessa fase, agora já estamos preparando urna, carregando com as informações dos candidatos, definitivos os candidatos e candidatas. E lacrando, já fazendo a revisão de energia, de bateria, de teclado de braile, do hologramazinho para libras. Enfim, todas essas novidades que a urna nova tem. Todos os componentes são checados nesse momento? Todos, todos. E aí a gente faz a lacração fisicamente falando. Ela fica realmente fechada e estamos todos esperando o dia 2 de outubro, agora, quarta-feira, que é o dia da auditoria. Que é aquele dia famoso. A gente recebe os candidatos, recebe os partidos, recebe os fiscais, a população em geral, quem quiser participar, a imprensa, está lá com a gente sempre, para a gente fazer o teste. Qualquer um de nós ali pode apontar uma urna e ela vai ser trazida para nós. A gente vai ver que não tem nenhum voto depositado. É a tal da zerésima. E vamos ver que está tudo funcionando. Teclado, bateria, tudo. Tudo vai ser testado nesse momento? Não, já foi. A nossa equipe já fez. Agora só vai ser colocado à disposição de alguém para pedir duas, três urnas, quatro, para a gente fazer um teste real ali na hora. Algumas orientações são importantíssimas que a população se atende. Para o dia da eleição, nós temos uma liberdade completa, é o dia do eleitor. O eleitor precisa sair de casa na hora que ele quiser, a eleitora, no horário que ela quiser, ir para o seu local de votação, normalmente perto de casa, na hora que quiser. Vai votar no candidato que quer. Não pode ser abordado ou abordada indo, voltando da eleição. Quer dizer, é o dia do eleitor. A gente é maltratado um pouquinho, de vez em quando, na condição de eleitor, de cidadão. Esse é o dia que a gente tem para exercitar o nosso voto. É importante ter em mãos o título de eleitor ou no celular com o e-título. Nós temos o e-título. A gente tem pedido a ajuda da imprensa toda, de vocês, para que as pessoas baixem o aplicativozinho do e-título. Se eu fiz isso, é porque qualquer um é capaz de fazer. Então, tem todas as informações ali, que você está habilitado ou habilitada para votar, o teu local de votação, sessão. Aí, não preciso levar mais nada. Se eu levar o e-título no celular, não preciso de mais nada. Senão, eu preciso de um documento com foto. No e-título, também uma novidade muito bacana nessa última atualização. Caso o local de votação tenha mudado por alguma questão, também vai apontar o novo local. Vai apontar lá. Quem me pediu, quem pediu para as quatro zonas eleitorais alterar o seu local de votação? Porque se mudou aqui de Londrina, porque veio morar para cá. Enfim, nós já conseguimos fazer. Naquele dia do eleitor, que é o dia 8 de maio, que tem aquelas filas grandes e tal. Dali para frente, a gente não consegue mais. Se alguém chegar no dia da eleição e diz, preciso trazer a urna aqui para baixo, porque eu estou com problema de saúde, não dá. Agora não dá mais. Então, nesse dia, nós fizemos o cadastramento dos eleitores todos com biometria. A biometria está em Londrina há quase 10 anos. Então, a gente acredita que a maciça maioria tenha isso. Então, o e-título vai apontar o teu lugar de votação. Especificamente, a gente teve cinco escolas municipais que estão com a reforma grande, que a gente passou já para toda a imprensa. Essas estão no e-título já o lugar novo. É importante dizer também, por alguma eventualidade, a pessoa não conseguiu baixar o e-título, chegou no dia, não deu tempo. A pessoa também, no local onde essas escolas foram alteradas, terá ali uma mensagem redirecionando. Exatamente. Vai lá na sua escola antiga, vai perceber que tem uma placa grande lá, dizendo onde é que é a escola nova. A escola nova tem o nome da escola antiga, então acho que não vai ter problema algum. Essas pessoas todas já foram orientadas, já estão sabendo. Mas é bastante, são muitos eleitores. Vai comparecer no local de votação, se não tiver o e-título, leva o verdinho, o título antigo, para quem tem, ele vale. Nós não emitimos novos, mas ele vale. Ou um documento com foto, mas eu preciso saber qual é o lugar que eu voto. Só esse um detalhe. Doutor, outra questão importante no dia da eleição. Caso alguém tenha alguma denúncia a fazer, que seja feita a justiça eleitoral. Tem que procurar a justiça eleitoral, tanto a gente fisicamente, aqui nossa equipe está preparada para recebê-los, mas a gente tem uma ferramenta muito interessante, chama Pardal, é um nome diferente, mas que a gente consegue acessar do e-título também, ou pelo site do TRE, para fazer denúncias de fatos, tanto graves quanto mais simples. O fato é que esse fato é levado para a justiça eleitoral, é distribuído para um dos quatro juízes aqui em Londrina, e nós vamos apurar e nós vamos, felizmente ou infelizmente, as punições são bastante severas para o candidato que abusar do seu direito de abordar o eleitor, principalmente com a desinformação.